Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje você confere. Galeria dos ex-presidentes da Câmara agora está completa. Legislativo de Campinas firma convênio com a OAB a favor dos direitos humanos. O vereador cria o programa municipal de prevenção ao roubo, furto e combate ao comércio ilegal de bicicletas em Campinas. Agora no Câmara Notícia. O pagamento de 5 milhões de reais em reposição salarial aos servidores em relação à conversão monetária em URV já é lei na cidade. O acordo feito pela presidência e o sindicato da categoria passou em votação na Câmara e deve gerar uma economia de 17 milhões aos cofres municipais. A resolução número 911 de 15 de dezembro de 2015 publicada no Diário Oficial autoriza o pagamento das diferenças decorrentes da defasagem da URV a ordem de 7,22% dos vencimentos dos servidores da Câmara de Campinas. Trata de uma ação na justiça que a casa não pode mais recorrer de um processo coletivo movido pelo sindicato dos funcionários do Legislativo. O presidente Rafa Zimbaldi fala da importância do acordo. Foi da década de 90 que esse projeto foi essa ação judicial entrar na justiça e nós perdemos em todas as instâncias. O valor dessa ação judicial já estava em 18 milhões de reais e podendo isso virar 30 milhões de reais ali na frente se nós deixássemos para a Prefeitura fazer o pagamento. Então nós chamamos a responsabilidade para o Poder Legislativo, fizemos uma proposta aos sindicatos, aos servidores de 5 milhões de reais, ou seja, uma economia de mais de 13 milhões de reais e tiveram assembleia ontem e foi aceito o acordo. Na ação, os requerentes pediam reposição de diferenças em relação à conversão monetária em URVs, Unidade Real de Valor, dos salários desde 1994, quando iniciou o uso do novo índice. Na Câmara Municipal de Campinas, a conversão resultou na diferença que motivou uma ação por reposição salarial na justiça. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de um outro processo do Rio Grande do Norte, entendeu por unanimidade que a lei tem caráter nacional e vale para todos os servidores públicos, não apenas aos federais. Assim, qualquer outra norma para a conversão da URV é considerada inconstitucional. Durante a votação, vários parlamentares fizeram questão de falar da economia aos cofres públicos com o acordo entre a Câmara e servidores. Vossa Excelência, de forma muito eficiente, fez as devidas negociações para que nós pudéssemos estar honrando o compromisso junto aos funcionários. E o acordo aqui estabelecido, com certeza, ficou de bom tamanho, tanto para a Câmara Municipal e também para os servidores que preteavam a sua remuneração, mais que justa que é a correção. Essa proposta que o senhor coloca em votação hoje fará justiça para muitos servidores que foram prejudicados e agora terão os seus salários recompostos por essa proposta de Vossa Excelência. É um peso a menos que nós temos dentro da Câmara, porque quando existe um débito, para quem é honesto, tira horas de sono. Existia esse débito com os servidores e graças a esse empenho de Vossa parte. Mas a sentença judicial é que pôde haver esse acordo e fugimos então do precatório, que seria muito doloroso para a classe trabalhadora da Câmara. Nós tivemos uma economia de aproximadamente 13 milhões de reais nesse pacto. Isso é muito importante, porque no dia do amanhã, se essa composição não viesse a termo, nós poderíamos ter que saldar aí 30, 40 milhões de reais, que, claro, faria muita falta à nossa casa. Rafa explica que a medida ainda terá que ser ratificada pelo Judiciário. Nós temos que homologar isso na Justiça, esse acordo com o sindicato, será homologado na Justiça. Então, logo no início do ano, nós vamos procurar o Poder Judiciário junto com o sindicato para fazer homologação. Caso o juiz entenda que é pertinente e realmente veja a economia, a vantagem para o poder público, faz a homologação e aí, sim, o Poder Legislativo faz o pagamento. Em comemoração aos 218 anos da Câmara Municipal de Campinas, o atual presidente, o vereador Rafa Zimbaldi, do PP, recebeu ex-parlamentares que presidiram a Casa de Leis em outros mandatos. O plenário da Câmara recebeu os presidentes Aurélio Cláudio, Pedro Serafim e Campos Filho. O vereador Tiago Ferrari não pôde comparecer por compromissos pessoais. Eles tiveram seus quadros descerrados pelo atual presidente da Casa, o vereador Rafa Zimbaldi. Todos se sentiram honrados por fazerem parte da história do Legislativo, reforçou o vereador Aurélio Cláudio, do PDT, que foi presidente por dois mandatos, de 2007 a 2010. Me sinto honrado de estar inserido nos anais da história da nossa cidade, né? Ao lado de pessoas importantes, pessoas que ajudaram a construir essa cidade, pessoas que participaram do progresso e do desenvolvimento da cidade. Hoje eu estou entre essas pessoas, então é um prazer enorme, uma alegria muito grande, que estarei carregando até os últimos meus dias. Para Campos Filho, do Democratas, que foi presidente de 2013 a 2014, é importante fortalecer a instituição do Legislativo Campineiro. É uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, e como eu disse na minha fala, que é uma passagem de bastão, né? Eu vejo a responsabilidade, né? O Pedro passando para um, para o Tiago, para o Aurélio, para mim, eu passando para o Rafa Zimbaldi. Quer dizer, eu vejo que cada um tem o seu momento e a sua oportunidade também de demonstrar o trabalho real feito pela cidade de Campinas. Só quem está no cargo de presidente, do ordenador de despesas, é que sabe dessa responsabilidade. E, graças a Deus, diante de tudo isso que a gente vê por aí que tem acontecido, o poder legislativo de Campinas, ele passa em colo. Pedro Serafim hoje está fora da vida política, mas se orgulha do legado que deixou. Ele foi presidente do Legislativo em 2011. No período que eu fui presidente, eu realmente me empenhei e fiz o melhor pela Câmara Municipal, fiz o melhor para as cidades de Campinas. Nós agimos, foi um ano muito conturbado, um ano difícil. Eu pude me dedicar à presidência da Câmara e à reestruturação da Câmara menos de meio ano. Depois, a gente ficou com problemas na administração e a Câmara foi muito ativa. Então, foi um ano muito importante, mas muito difícil. Acho que cumpri o meu papel e agora eu repouso com a consciência tranquila. O atual presidente da Câmara, até o final de 2016, foi vereador durante todas as presidências homenageadas nesse aniversário. A semana do aniversário da Câmara Municipal, 218 anos, é um marco histórico para a Câmara Municipal. Primeira vez na história, comemorando seu aniversário. Um dos atos como aniversário da Câmara é fazer essa inauguração dos quadros dos ex-presidentes que deixaram sua marca aqui, que passaram pela Câmara, fizeram história aqui na cidade, aqui na Câmara Municipal. Então, para a gente é uma honra muito grande poder, como presidente hoje atual, poder participar desse momento histórico. Na mesma cerimônia, foi descerrado o quadro da vereadora Neuza do São João do PSD, que integrará o quadro das Mulheres Vereadoras de Campinas. E o vereador Paulo Galtério protocolou um requerimento pedido informações à Prefeitura sobre o porquê de algumas ruas do Jardim Santa Rosa não estarem asfaltadas. O Jardim Santa Rosa é um bairro que já tem uma grande parte pavimentada desde 1988. E esse meu requerimento é uma rua que, durante o período de pavimentação, não foi realizada e nós não sabemos o motivo. E nessa rua, alguns moradores, acredito em uma quantidade mais ou menos de 20 a 30, não entendem, porque todo o bairro recebeu a pavimentação asfáltica e eles não tiveram essa benfeitoria. Então, eu fiz esse requerimento ao Executivo de saber os motivos por que não foi realizado e também se há a possibilidade de se realizar, porque eu acho nada mais justo do que essa população também ser beneficiada pela pavimentação asfalto. Então, o nosso requerimento é nesse sentido. Eu acho que mais importante do que responder, eu acho que é a gente fazer, porque o fato é que lá no Jardim Santa Rosa, essa rua é uma rua importante, é um pedaço que faz uma ligação de algumas ruas importantes, ela não tem o asfalto. Eu acho que o mais importante, além de responder, é dar uma resposta de concluir esse pedaço faltante de pavimentação asfáltica lá no Jardim Santa Rosa. E em mais um evento de comemoração aos 218 anos de fundação da Câmara, uma reunião na quarta-feira oficializou um convênio entre o Legislativo, a OAB Campinas e a Comissão Regional da Verdade para o acesso a documentos do Legislativo sobre a escravidão no Brasil. O termo de parceria entre a Câmara e a OAB permite acesso irrestrito aos documentos históricos da Casa. A intenção da Comissão Regional da Verdade, que atua em níveis federal, estadual e municipal, é responder a três perguntas. Se a escravidão de negros foi um crime, que tipo de crimes foram cometidos e qual a forma de reparação. Nós estamos lidando, sim, com um crime. E um crime tem que ser tipificado. Qual crime foi cometido? E nós vamos verificar que toda e qualquer tipificação vai cair naquilo que nós concebemos como crime imprescritível e crime hediondo. Para a comunidade negra, o acesso a este acervo permite que a história seja reescrita pelo próprio movimento. Nós sabemos o que contam, mas agora nós vamos contar a nossa história. Então é muito importante que esse termo de cooperação firmado não fique durante um ano, mas que permaneça até nós encontrarmos a verdade, porque é esse o nosso objetivo. A Câmara Municipal possui o maior arquivo do século XIX de Campinas, e foi neste período que surgiu o movimento abolicionista. E mesmo com a Lei Aura de 13 de maio de 1888, Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. E agora, parte dessa história registrada nas atas do Legislativo estão disponíveis aos membros da comissão para o estudo, uma parceria inédita para a cidade. Vai possibilitar para a sociedade campineira, através da Comissão da Verdade, possibilidade dela também conhecer a história e a importância do negro na cidade de Campinas, no Brasil e em São Paulo. Então nós estamos bastante animados com isso, porque nós já tínhamos iniciado, de certa forma, um trabalho como esse, com a história de ruas negras. Agora, com a assinatura desse convênio e a Comissão da Verdade, achamos que é mais uma ferramenta para o movimento negro, para que a cidade possa conhecer a verdadeira história e o seu passado, e com isso ser uma ferramenta de luta importante. E foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei do vereador Luiz Iabico, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Roubo, Furto e Combate ao Comércio Ilegal de Bicicletas em Campinas. O objetivo do projeto é coibir roubos e furtos. O principal ponto da lei prevê a criação de um cadastro único, onde todos os detalhes, como cor, tipo, características, chassi e número da nota fiscal serão fornecidos pelos proprietários. Se, por um acaso, algum dia, essa bicicleta for roubada e a polícia encontrar, ela poderá localizar quem é o dono da bicicleta. Hoje, quando encontrarem a sua bicicleta, Canário, a polícia, a delegacia, jamais conseguirá identificar que a bicicleta é sua, mesmo você fazendo o boletim de ocorrência. Então, esse cadastro será para facilitar a vida das pessoas que hoje possuem uma bicicleta, que está custando muito caro, 5, 10, 20, até 30 mil reais. E são alvos de assalto hoje. E com a quantidade de ciclovias que a prefeitura e que o nosso prefeito está realizando na cidade, mais de 180 quilômetros, o número de bicicletas na cidade terá um aumento significativo, mas também, junto com isso, os malandros, os vagabundos, os bandidos vão querer assaltar as bicicletas. Então, é uma segurança para quem tem bicicleta ter um cadastro, onde a polícia, quando localizar a bicicleta roubada, poderá localizar o dono e devolver a bicicleta. Uma campanha com as orientações deve ser criada para orientar a população em relação aos procedimentos. Para entrar em vigor, a lei depende agora somente da sanção do prefeito. As reformulações do elenco do Bugri e da Macaca para a temporada 2016 estão a todo vapor. Você confere agora os detalhes com a Juliana Giuriato. A Macaca já tem um novo treinador para a temporada de 2016. É Vinícius Eutrópio, de 49 anos, como treinador, já tem no currículo títulos de campeonatos estaduais e até um internacional, em Portugal. As reformulações não param para a ponte. Além do técnico, foram anunciadas as contratações da dupla que veio do Cruzeiro, o volante Eurico e o atacante Hugo Ragelli. E do lateral, Nino Paraíba, ex-Vitória. A Macaca ainda sonda os atacantes Rainer, do Vitória, e o Wellington Paulista, do Fluminense. E por falar em contratação, compondo o elenco do Guarani para 2016, chegou no brinco de ouro da princesa, o centroavante Max Brandon, mais conhecido como Homem de Pedra, pela torcida Potiguar, do América de Natal, onde atuou na última temporada. Com a marca de 21 gols, sendo o nono maior artilheiro do país de 2015, Homem de Pedra é o novo dono da camisa 9 do Bugri. Saiu o primeiro finalista da Série Ouro do Campeonato de Futebol Amador de 2015. É o Grêmio Paranapanema, que jogou por um empate com o Grêmio Anchieta. O placar foi de 0 a 0. A finalíssima será neste domingo, no dia 20, no Brinco de Ouro. A partir das 8h30, começa a final da Série Prata, e logo em seguida, a final da Série Ouro, por volta das 11h da manhã. As competições reuniram quase 100 equipes da cidade, mas agora chegamos na última fase, onde somente um conquistará a taça de campeão. Também no dia 20, aqui em Campinas, acontece a quarta etapa do Circuito RMC de Mountain Bike no Parque Ecológico, com várias provas por idade e categoria. E ainda, no mesmo dia, a quarta e última etapa do primeiro Circuito de Corrida dos Distritos de Campinas, que vai ser desta vez, no Ouro Verde. Para mais informações e inscrições, é só acessar o site da Prefeitura. E falando um pouquinho dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, na última sexta-feira, foi apresentada a tocha dos Jogos Paralímpicos em um cinema do Rio de Janeiro. Quem estava lá garantiu que o designer valoriza a inclusão e as curvas do relevo do Rio de Janeiro. O objeto traz os valores paralímpicos escritos em braile. Na parte onde os atletas seguram a tocha, está a inscrição, coragem, determinação, inspiração e igualdade, em português e inglês. No roteiro da tocha paralímpica, estão as cidades de São Paulo, Belém, Natal e Joinville. Brasília ainda está para ser confirmada. O Olhos Forte Aí volta em janeiro de 2016. Boas festas para você e até lá. Tchau! E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!